A Boticário está dando uma amostra grátis da sua nova máscara facial Reset Noturno. Para você resgatar, basta se cadastrar no site que deixarei aqui na descrição. Você vai preencher seu CPF, data de nascimento, coloca sua cidade e agende o resgate na loja mais próxima. Eu já resgatei a minha. É uma amostra por CPF. Link na descrição.